É, eu sei que você tá insatisfeito com a vida que você leva, tá muito insatisfeito com a situação da sua vida, às vezes não consegue pagar uma conta, ficar raspando pra pagar o aluguel, às vezes tá com dívida, pediu dinheiro adiota, entra na Badge365, perde tudo, deposita, perde tudo, deposita de novo, quebra, fica nessa bola de neve, sabe? Nesse ciclo vicioso que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, sempre há uma oportunidade pra mudar a sua realidade. E eu vou começar te fazendo uma simples perguntinha, você tá satisfeito com a vida que você tá agora ou você tá insatisfeito? Responde aí pra mim, ou melhor, responde pra você mesmo aqui dentro, se você quer mudança, você tem que fazer diferente, você tem que ousar fazer diferente, o erro do ser humano é fazer a mesma coisa erradamente, querer resultado diferente. Às vezes você até busca, pensa em crescer, pensa em mudar, fazer alguma coisa diferente, mas fica se lamentando tanto, o tempo só passa, e uma coisa que a gente não pode deixar de lado é, o tempo passa, o tempo não volta, a gente não pode estalar o dedo e o cronômetro voltar, a gente não tem o controle do filme clique, que a gente clica a qualquer momento e a vida volta. Uma época eu conversei com o Ruyter sobre uma frase, cara, que eu falei pra ele essa frase, inclusive na hora que eu falei pra ele essa frase, ele leu essa frase quando ele tava em live na Twitch, exatamente essa frase aí, infelizmente o brasileiro ele não perde a oportunidade de perder oportunidade. A gente sabe que a internet tá aí, grande, cheia de oportunidades pra quem quer mudar de vida e ganhar dinheiro, eu sei que você entra no seu Instagram, entra no TikTok, no YouTube, teve um monte de gente que tava lá do zero, cara, não tinha nada, e mudou de vida com a internet. E dentro da internet tem vários nichos, tem apostas, tem day trade, tem opções binárias, tem tudo que você imaginar, tem marketing digital, marketing de pirâmide, mas vamos falar do mercado que mudou a minha vida, do mercado que vocês me acompanham há mais tempo, do mercado que vocês podem ver nos primeiros vídeos aí do canal, e a minha evolução, como eu fui mudando ao longo do tempo de vida, mês após mês, cada equipamento, cada quadrinho desse aqui, cada placa recebida dessa daqui, essas placas de meio milhão, de cem mil, meio milhão lá em cima, cada plaquinha dessa, cada evolução minha, cada conquista minha, vocês fizeram parte disso junto comigo, e vocês sabem, através das lives, que as apostas podem ser uma maneira muito emocionante, mas também muito lucrativa, e você mudar a sua realidade. A galera hoje em dia tem um preconceito com a palavra apostas, porque misturam apostas com cassino, com tigrinho, com copinho, sendo que apostas em si, em esporte, em futebol, em NBA, é uma modalidade que tem estatísticas, tem dados, tem time que ganha mais, tem time que ganha menos, tem time que investe mais, tem time que investe menos, tem time com melhores jogadores, tem time com menores jogadores, de menos expressão, então a gente tem dados e estatísticas para estudar aquilo, diferente do tigrinho, simplesmente é algo banal ali, rodando, a casa sabe, assistam um filme, aposta máxima, vocês vão ver esse filme, a cabeça de vocês vai explodir sobre esse jogo do tigrinho, porque é exatamente o que acontece, a casa sabe o momento certo de liberar ou não liberar, o que acontece nesse filme? ele mostra cada detalhe de uma pessoa que está ganhando, 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 e quando ele sai fora, ativa ganância, ele acha que o outro jogador da mesa contra ele é muito ruim, e ele começa a ganhar, 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 do nada, o cara que é muito ruim, se torna muito bom e ganha tudo, só que ele descobriu depois que não era ninguém que jogou contra ele, era a casa de apostas, ela de propósito deu o lucro todo para ele, e depois ela tomou tudo em dor, ele perdeu o dinheiro da faculdade, ficou na merda, só que depois de um tempo ele conseguiu se juntar com o dono desse cassino online, e conseguiu roubar pessoas, ele descobriu a fraude e começou a fraudar pessoas, então é uma coisa bizarra, e detalhe, cada detalhe desse, tem tudo a ver e interligado com esse jogo do tigrinho, diferente das apostas de um futebol, que você aposta, por exemplo, para o Manchester City ganhar, o Manchester City é incorrompível, então é um time de futebol, então ele pode ganhar, pode perder, pode ir para cá, a gente está fazendo uma aposta com base em análise, diferente de cassino, slot, é totalmente diferente, então ainda tem manipulação no futebol, tem, mas você consegue filtrar essa atitude de jogos, campeonatos, onde tem menos probabilidade disso acontecer, então com as estratégias certas, mentalidade correta, você pode sim se tornar lucrativo, e começar a ter sua independência financeira com apostas, e depois ali das apostas, você pegar esse dinheiro, como eu fiz, pegar o dinheiro de lucro de aposta, e reinvestir no seu negócio, então se você vê nos vídeos do canal, eu não tinha um webcam, salve galera, nesse vídeo aqui rapaziada, vou mostrar para vocês, uma dica aí, para vocês estarem lucrando bastante de FIFA, uns lucros depois, eu comprei o webcam, aquela webcam de R$70,00, que aparece na Shopee, então aquela webcam é toda serrilhada, hoje em dia, esse vídeo aqui eu estou gravando com um iPhone, está vendo a qualidade da imagem, está vendo a qualidade das luzes, então está totalmente diferente a qualidade, entendeu, então dá para você conquistar, dá para você ter o máximo com o mínimo, é só você focar a longo prazo, que a chave do sucesso de cada postador, cada pessoa que você vê no YouTube, que é lucrativa, que tem um canal grande, que está crescendo, que mudou a vida dele, tanto com apostas, como juntando o grupo VIP, com tudo, é mérito daquela pessoa, porque ela teve disciplina, ela pegou o conhecimento dela, aplicou, passou para outras pessoas, pessoas com disciplina, chegou longe, então ao invés de você, às vezes, criticar, ou ter inveja, você absorve o que aquela pessoa fez, vê o que aquela pessoa fez, tenta seguir os passos, não copiando, mas impulsionar com o espaço, que aquela pessoa deu, aplicando para si, para você crescer, então não só com apostas, mas você identificar oportunidades, de vida, de crescimento, com outras pessoas, que cresceram com esse mercado, e através disso, você vai obter conhecimento, e vai tomar decisões mais inteligentes, durante a sua caminhada, então nesse vídeo aqui, eu vou te dar, quatro conselhos, para encerrar esse vídeo, anota esses conselhos, na parede, rabisca a parede da sua casa com a unha, tenha um plano, execute o plano, não pare, o melhor de todos, não aceita receber crítica, construtiva, de quem construiu, porra nenhuma, do momento.